CACAO Cacau, o cacau tem de 10,12 até 22,24 entre esse 10,12, 22 e 24 tem vários tipos tem 12,14, 14,16 digamos que os mais famosos, o que mais se encontra no mercado são esses dois 10,12 e 22,24 agora, o que quer dizer 10,12, o que quer dizer 22,24 10,12, digamos, o fabricante nos indica a quantidade média de gordura de cacau naquele produto ou seja, mediamente, um 10,12 tem entre um 10 e um 12% de manteiga de cacau na sua composição ok? normalmente se calcula sempre a parte de meio ou seja, podemos dizer que mediamente tem um 11% de manteiga de cacau gente, quando tem outro tipo de gordura digamos que na Europa, por exemplo, está vietado chamar de chocolate aquele produto aqui ainda não porque temos chocolate que é gordura vegetal manteiga, açúcar, blá, 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 blá na Europa, um produto assim, é chamado de surrogato de chocolate surrogato quer dizer algo que se parece que eu acho justo, não pode chamar de chocolate, é a manteiga de cacau, a fibra e se quiser botar açúcar ok? 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 agora, então, cacao é um pouco, 10,12 tem um 11% medio de manteiga e 89, aqui não tem água, eh? 89% de fibra de cacau, ok? ok? cacao é um pouco, 10,12, 11% o que é feito para chegar a 100, 89, é fibra de cacau se fosse um 22,24, 23% medio de manteiga fibra, 77%, ok? agora, entre esses dois, manteiga e fibra, quem é que dá o sabor de cacau, de chocolate? a fibra no, a fibra a manteiga, praticamente, tem um sabor até meio ruim mas não tem sabor, a manteiga dá, não? aquela plenitude na boca, não? ela que, não, demora em derretir na boca e deixa o sabor mais persistente porque demora, mas realmente, qual é a parte que tem o sabor? a fibra a fibra a fibra a fibra a fibra a fibra Amém.